Fridense, bora dançar Rebola minha rabeta no colinho Tá de tal e jogadão na cara Bem assim de leve Dá seu lado, se prefera eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha eu vou de ladinho Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha eu vou de ladinho Eu vou dar uma cavalgada nele Só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje ela é chate laça O que me fez é virar com essa pegada de louco Sei que tu tá danjinho pela vida Seu gostoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha nele Rebola minha rabeta no colinho teu Dá-lhe, dá-lhe jogadão na cara Bem assim de leve Dá seu lado, se prefera eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha eu vou de ladinho Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha eu vou de ladinho E o que eu vou de ladinho E o que eu vou? Obrigado.